A CIDADE NO BRASIL 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 PRONTO O povo não tem a existência. Também, quando o povo conclui, o povo não tem a forma de Estado de Direito. E o povo não tem a forma de Estado de Direito. A forma de soberana americana é o Estado de Direito. Precisamos de um povo parte de seu requisito. Se o Estado de Direito, nós não temos a prensa. Se o Estado de Direito, nós temos a prensa. Quando o povo não tem a forma de ir. As condições de ir para o Nibemaka precisam de Itatuare. E a linha de coordenação de Itagalai é o sacrifício, é o recurso potencial do povo. O Nibemaka é o povo. O povo não tem a forma de ir para continuar a obra. O Nibemaka é o Nibemaka. O Nibemaka é o Nibemaka. O Nibemaka é o Nibemaka. Agora, o Nibemaka é o Nibemaka. Você tem que falar. Agora, afeta você. E você tem que falar. E você tem que falar. É, não é? Não é? Você tem que falar. Você tem que falar. É, você tem que falar. Parece que a administração é o FUN. Não afeta você. Não afeta você. É, não afeta você. Segundo, a Universidade de Siro. Tem que investir para o São particularly para o empresário de escola. A escola de Siro. Agora, se você está fazendo o assunto, por exemplo, a Universidade de Umpás é uma coisa. A Universidade de Roma é uma coisa. E isso não é essa questão. Não é a razão da lei da TAM, não é a razão da comunidade armar a forma política para aceitar. Não é a razão da questão política para defender. Você não tem identificação do governo do Estado, não é a razão da lei da TAM. E se você está fazendo o povo do Timor, o povo sempre mais, não é a razão da aspiração, não é a razão da lei da TAM. Ele aceita e coopera. Não é a razão da TAM, o povo do Timor é moral, respeitoso, fiar, rona, não cumpre a liderança. Não é a razão da TAM, o povo não é a moral, não é a liderança, não é a lei. Mesmo que o ser humano de vez em quando não se sente, o ser humano de vez em quando não se sente, sinta eventually. O que é o que é o que é? Para o nosso consenso. 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 Para o nosso consenso.